As diversas entidades de farroupilha que participaram da reunião com o prefeito Pedro Pedroso para tornar mais rígidas as regras de circulação e de movimentação das pessoas na cidade foram unânimes em pedir mais consciência e responsabilidade da população. Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores, Agricultores Familiares e Farroupilha, nos últimos dias foram vistos diversos problemas no município, como aglomeração de pessoas e festas em diversos locais, inclusive no interior e também em casas. Márcio Ferrari defende punir quem está desrespeitando as regras estabelecidas nos decretos municipais. Os agricultores normalmente estão mais isolados, mas nós temos muito problema no interior, eu já falei isso em todos os nossos encontros, eu repito, o pessoal urbano vai para o interior e não tem jeito, isso é um problema, não tem como educar essas pessoas a ficarem em casa, elas se sentem no direito de passear no interior, então estão levando para lá problemas. Mas eu quero ser mais específico à questão que o Boneto estava falando de limitar o número de pessoas nos estabelecimentos. Na semana passada, na sexta-feira de manhã, que era o último período em que nós poderíamos estar com o comércio aberto, descendo a rua Marechal Eudoro, aqui do lado, tinha um salão de manicure com sete mulheres num espaço de três por três. Também não dá, né? Logo após, uma barbearia com dez homens no mesmo espaço. Então, como é que nós vamos conseguir deter essa pandemia se as pessoas são irresponsáveis? É isso que nós temos que dizer. As famílias que vão para o interior visitar os seus familiares são irresponsáveis. As pessoas que têm serviços e que admitem sete pessoas num espaço de três por três, é irresponsável. Então, nós não vamos conseguir deter o que está acontecendo sem punição. As pessoas se acham no direito e depois cobram do prefeito, cobram das entidades que algo tem que ser feito. Como é que nós vamos fazer se todos resolvem tomar a atitude por conta própria, sem respeitar ninguém? Nós cansamos de dizer, se eu me cuido, eu cuido de cada um que está do meu lado. Mas não é isso que está acontecendo. Então, eu acho que sim, um toque de recolher à noite seria importante. Eu não sei em que horas, mas seria importante. Porque está acontecendo festa, festa em tudo que é lugar. No interior, o pessoal está indo fazer festa, porque acha que está longe de tudo, mas não está, né? Festa nas casas, festa de aniversário de criança, né? Que nós sabemos que é um vetor de contaminação muito grande. Os pais não conseguem segurar suas crianças. É fácil ter filho quando quem cuida dos filhos são os outros. Mas nesse momento que os pais têm que cuidar dos filhos, eles não estão cuidando. Qual é a tua proposta, Márcio? Como é que nós vamos fazer? Ah, prefeito, o senhor tem autoridade municipal. Vai para os meios de comunicação e tem que botar pressão nessas pessoas. Não tem outro jeito. O paroco da paróquia Sagrado Coração de Jesus e Farroupilha Padre, Paulo Roque Gasparetto, explica que há muitas manifestações sobre a pandemia das mais diversas ordens. O sacerdote também relata problemas ocorridos na Praça da Matriz nos últimos dias. Nós estamos tentando junto com vocês desde o início, né? Se tem alguém que está peleando ali e seguindo os protocolos todos, a igreja, né? Desde a caminhada. Desde a rumaria da Santuária de Caravagem. Isso. Desde aquilo que nós já estamos fazendo desde o início. Inclusive, fechando. Varesma. Sexta-feira. Santa. Páscoa. E lá vem, né? E lá vem uma caminhada. Nós estamos tentando fazer da melhor forma possível. Implorando para as pessoas também não virem, né? Muitas vezes as pessoas estão acostumadas e a gente tem que pedir que não consegue. Mas eu acho que o problema não é só que vai comprar uma coisa no comércio, aqui e lá. Às vezes é outras coisas. Semana passada nós estávamos peleando sobre a questão do governo para a gente não fechar. Na praça. Duas tardes tinha 8, 10 P.A. Sem máscara. Batendo skate a tarde inteira. E às 7 da noite. Mais um grupinho para o lado de lá. Onde é que tem aquele ponto de táxi na contramão. É o único no mundo. Puxando o fuminho. E o cigarro de um a um. Mais 7, 8, 10. Baixo da árvore, ali perto do banheiro. Aí mais 7, 8 pessoal de rua. De garafa. De boca em boca. Bebendo. Tudo bem. Ah, o pessoal. Isso aqui tudo bem. Mas aí eu fui buscar o cara lá na mecânica do porão. Que eu mandei trocar o óleo. E eu contei 27. Pessoas sem máscara. Dali da praça até lá embaixo. Contei. Na rua. Não dá, né? Então, quer dizer, não é o pessoal que vai lá, muitas vezes, comprando uma coisa ou outra e tal. Muitas vezes é uma consciência que tá ali. E as pessoas não estão se dando conta daquilo que nós estamos. Só não tá se dando conta ou não tá ainda. E aí tem as informações erradas, né? Que alguém lá em cima fala que é uma gripinha. Outro fala que é um bichinho comunista. O outro, os marteras, vem nos dizer, cada um de nós, de que é besteira. E aí as senhoras querem, acho que o padre que tá trancando, querem dar uma bengalada na cabeça do cara. E citam essas pessoas, né? Então, se a gente não tem uma linguagem única, a gente balança, né? Tô balançando. Uma hora a gente é duro, outra hora a gente não fala mais nada. E aí você vai. Mas dessa forma, dessa parte, nós não estamos tentando fazer. O presidente do Sindigêneros Farroupilha descreveu que as famílias estão indo em peso aos supermercados para realizar as compras. Ele justifica o comportamento a partir de uma pesquisa realizada no setor de gêneros alimentícios do município. A gente fez uma pesquisa a nível do Sindigêneros, tá? Nos mercados. E a grande dificuldade que a gente tá vendo a nível de muita gente das famílias indo, levando até crianças junto no mercado. Então, acho que vão ter que entrar com regramento alguma coisa nos supermercados. Essa é a grande dificuldade que a gente tem. Eu acho que é uma parte que a gente, daqui a pouco, deixou... Os próprios mercados também acabaram deixando essa parte decair. Então, é uma dificuldade que a gente encontra bastante. E eu acho que vão ter que acabar entrando com regramento nos mercados novamente para poder mudar essa parte aí. É uma dificuldade que surgiu e continua acontecendo. Uma coisa que eu notei bastante, à noite, muita gente andando sem máscara na cidade também. Acho que o pessoal tá muito à vontade, achando que não vai acontecer nada. Então, essa dificuldade que a gente... Eu vejo dando uma caminhada à noite também, que tá acontecendo. Então, acho que da parte do cinegênero seria mais essa parte. Muita gente da mesma família indo ao supermercado, vai quadrar de uma ou duas pessoas, no máximo, da família. Então, acho que essa é a grande dificuldade. Desde o final da tarde da quarta-feira, está em vigor o novo decreto municipal que tornou mais duras as regras de circulação e movimentação das pessoas em vias públicas de farroupilha. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamatti. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho